Salve, salve galera! Vídeo top pra vocês! Esse vídeo tá demais, cara! Muita zoeira com o Denilson, muita zoeira com o Ronaldo Giovanelli, Corinthians eliminado, Palmeiras eliminado, tá imperdível este vídeo do jogo aberto de hoje. Quero convidar você que é novo aqui no canal, inscreva-se no nosso canal, já chega deixando aquele like pra ajudar, pra fortalecer. Faça seus comentários aí de qual eliminação você gostou mais, do Corinthians, do Palmeiras ou das duas? Respondam aqui nos comentários, tá bom? Quero dar os créditos, direitos autorais para o grupo Bandeirantes de Comunicação, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos, porém vou usar aqui a imagem editada, tá bom? Jogo Aberto é nóis. Se vocês querem acompanhar o jogo Aberto de hoje, link na descrição, tá bom? Tamo junto aí, simbora! Olha esta zoeira! E aí, bebê? O que você vai falar? Vou falar uma coisa. Não tem como rapidinho, só fechar no Ronaldo. Como é que esse maluco pega uma plaquinha? Como é que esse maluco pega uma plaquinha pra me zoar? Aqui, ó! Ei, bicho cara de pau! Olha lá, olha lá pro CRB, velho! Como é que esse maluco? Diogo Silva é o nome! Seu cavalo! Beleza, eu assumo, tamo aqui sofrendo no programa com a Renata, agora o Ronaldo. Toma vergonha na sua cara, Ronaldo! É pra você mostrar que tá sofrendo, ó pai! Sofre, sofre, sofre calado, velho! Olha! Qual é o recadinho, bebê, que eu tô curioso? Porque o que eu gosto é da justiça. Se o Ronaldo foi eliminado da Copa do Brasil e tá zoando o Denilson, você tem direito ao troco daqui a pouquinho. Você pode zoar também. Me deram a placa pra segurar. Não, você pegou a placa, você se apropriou do que não é seu. Loiral, até que enfim fez uma, hein, fiá! Então tá! Então é o seguinte, Chico Garcia, coisa boa trabalhar numa quinta-feira onde ainda nada aconteceu, não é? Alô, você! Gol do CRB! Hoje eu tô um pouco elétrico. Ih, passou o Atlético! Ah, que loucura! Ai, hoje você tá... É, chegamos, bebê, chegamos! Ai, gostei dessa palavra elétrica! Dá o baby aqui, rapaz! Dá o baby! Ô, Capelanes, deixa eu mostrar o Capelanes! Ih, no parque! Ronaldo, você conhece esse lugar aqui, Ronaldo? Onde? Aqui, ó! Esse cara também tá amizou, né? Ih, você conhece aqui, né? Conheço, aí é o lugar sagrado, a terra sagrada, tem o gosto de Ronaldo Giovanelli aí, tem o gosto de Marcelini, que muito... Mas o pé frio tá lá! E o Vladimir, tem todo mundo aí! Aí estão sendo! Ah, então cena! E a Capelanes, guarda aí que eu quero ouvir, deve estar alguma coisa ali gravada, algum programa, não sei o que que vai acontecer... Dizem que são louco... Aqui é nós! Vai, Corinthians! É hoje, hein? É hoje! E o Corinthians pode surpreender hoje, hein? Estou com o Corinthians hoje e não abro! Você poderia começar o programa de hoje emprestando dois, três gols pro Ronaldo? Então... Cala tua boca, Godinho! Fala muito! Fala muito! Fala muito! Quem tá desesperado? Vocês sempre torceram contra o Corinthians, mas o Corinthians é isso aí, é contra tudo e contra todos! Até roubaram essa fala no outro time aí, hein? Fala muito! Fala muito! Ele mandou a música! Estou aqui com a bandeira do quatro de júlio! matico No apelou, porque o senhor não tava no gol... E hoje o Silvinho vai dar um nó tático no barroca! Chegou a hora, hein? Esqueci áudio E o que que ele falou? Você não pode mexer, você não pode inventar Eita, a companhia já sabe Ajuda lá, é mais um detalhe É mais um detalhe que eu tava esquecendo Hoje a partida terminará 2x1 pro Atlético Ronaldo Aí me fortalece, nesse resultado Se eu me fortalece, eu tava que nem Ulisses Eu achei que ia pros pênaltis, mas não vai 3x0 pro Curitiba É hoje, mosquito nele Nós temos o São Jorge em cima dele Opa, nós temos o Dragão Você tá se esquecendo Nós temos o São Jorge Aparelhando e segurando o Dragão É hoje E o Corinthians pode surpreender hoje Estou com o Corinthians hoje E não abro Aqui é nóis, vai Corinthians, é hoje É hoje E a primeira coisa que tem que se fazer é o seguinte Vocês aí da internet, vocês no YouTube A união Agora é hora de união Vamos lá, vamos torcer pro Corinthians E hoje o Silvinho vai dar um nó tático no Barroca Chegou a hora, hein? Você não vê que você vai fazer um gol logo O Corinthians tem que estar reestruturado E com esse meio de campo Eu tenho certeza absoluta E vai jogar por uma bola assim Que só tem uma no campo, tá? Isso é pra você Então vai jogar por uma bola E vai fazer os gols necessários E hoje o Gigante Aparecerá mais uma vez pra gente Amanhã no programa Eu tava aqui no início Eu achei que ia pros perigos Mas não vai 3x0 pro Corinthians É hoje Mosquito neles É você, Mosquito Vem se com o tranquilo da 3x0 Acabou, Barroca Acabou Mosquito neles E repelente neles Eita O Atlético Goianiente E aí Acabou o mosquito Paraí, calma Eu quero mais convidados Nessa quinta-feira Vamos ficar igual um balizador Na margem do gramado Pra mim não tem nenhuma novidade Ronaldo Você é sagaz Você é voraz Você é perpicaz Passou o Atlético de Goiás Uma salva de palmas Para o Everton Merece Garcão A gente entende Que você tá aplaudindo também Agora O Dragão Olha que fera Fera? Dragão, velho Tá precisando um pouquinho De vitamina De uê Esse dragão é fêmea Esse dragão Tá soltando fogo Esse dragão O que que é, Everton? Esse dragão Bota ovo Mas dragão Esse dragão Esse dragão Esse dragão Tá soltando fogo Pro lugar errado Esse dragão Esse dragão Quem bolou? Olha que bonitinho Olha que bonitinho Que bonitinho Quem bolou Esse dragão Pegar uma aguinha Dá uma água pro dragão Dragão Toma água Conseguiu muito pouco Muito pouco na Copa do Brasil Como é que pode perder pênalti? Não dá, hein? Partiu pra bola Correu, bateu Gol Vem pra cobrança Lucas Lima Partiu pra bola Correu, bateu Se posiciona Breno Lopes Partiu, bateu Vem pro quinto pênalti Luiz Adriano Se fizer o Palmeiras Classifica Partiu Luiz Adriano Bateu no travessão Não é gol Foi pra fora Tem que fazer Senão o Palmeiras Tá fora Marcos Rocha Na bola Bateu Que vergonha Quatro Eliminações Nesse pé O Palmeiras Está eliminado Na Copa do Brasil O CRB Chega às oitavas De final Diogo Silva O herói Da Sanagovas O herói De Maceia O herói Do CRB Ele é o herói E o goleiro Do CRB Diogo Silva O Palmeiras É disciplinado Sabe Tem que fazer Acho que até Pelo tempo De trabalho Já com a Bel CRB 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 Ai Essa música Me dá Cada pesadelo Gente do céu Dedê Voltei 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 Vai lá Gente o CRB Ele é incontrolável Meu novo animalzinho De estimação Olha ele Essa música Tem zoeira Para o Palmeiras E para o Corinthians Gente ele quer saber O CRB O que aconteceu Com o Palmeiras O que aconteceu com o Palmeiras Foi que o Palmeiras Foi superior O Palmeiras teve mais volume de jogo O Palmeiras finalizou mais de 35 vezes O CRB finalizou duas Guardou uma E o Silveira Que Silveira Ah o Silva Pode vir Vai achando que eu não tenho as ideias Vai Vem Então vem Tio 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 Fica na sua Que você perdeu Tá ligado Fica na sua Que você perdeu Você ganhou O Cruzeiro passou Fica na sua Que você perdeu Deixa eu dar uma ideia em você Não 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 Pera aí O Papa Que é o Palmeiras Na Cruzeiro E nem a América Dá uma segurada Deixa eu te dizer uma coisa Aqui Tiozão Vai fala Dá o papo Eu quero falar com você Vai 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 Dá o papo Porque hoje tem almoço E depois tem pavê Você tem que saber viver Sem essa de Resenha e gemer Gemer Então a resenha é entre mim e você Passou o CRB Essa aí foi muito grande Essa aí Ei Tio Tio Deixa eu dar uma ideia aqui Fica na tela comigo aqui Tiozão Volta o Denílson aqui Que trairagem é essa Volta o Denílson aqui Tiozão Deixa eu contar uma coisa Para você Vai 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 Um time que tem um goleiro Como o Palmeiras tem Precisa necessariamente Treinar Melhorar as cobranças De pênaltis Porque não é normal Esse mundo De cobranças De pênaltis Desperdiçados Títulos perdidos E escambar de madureira Um time que tem um goleiro Como o Palmeiras Você pode confiar Que nas disputas Ele vai pegar Você tem que ter competência Para bater É verdade E pênalti não é loteria Coisa nenhuma Tiozão É treinamento É trabalho Já falou Foram incompetentes E por isso perderam E aí Tio Já falou Já falou mano Já Posso falar então O que é que você quer falar Porque no debate Não dá para ficar os dois Tá ligado Um fala O outro ouve O ovo Tá ligado Tá ligado Como é que funciona O barato Então é o seguinte Tá rindo Tio Tô dando papo Tio Deixa eu falar O barato Você tem razão Essa parada aí Essa parada aí Os caras não acertam O gol no pênalti Gente É isso Essa resenha foi demais Hoje galera A zoeira comeu solta Correu solta No jogo aberto de hoje Link na descrição Do programa de hoje Do jogo aberto Sensacional Espetacular Para quem gosta de Resenha no futebol Para quem gosta de Se divertir Futebol não é só Tristeza É alegria Mas alegria É dos torcedores Que secam Os seus rivais É Cara É muito gostoso Quando seu time É campeão É Lógico que é Mas quando o seu adversário Perde É muito gostoso também Então A zoeira faz parte Do futebol E a gente tem que Levar a si mesmo Daqui a pouco Um outro perde E vocês vem E zoa também Então Faz parte Só sei Do seguinte No final Só haverá Um feliz O campeão Certo Galera Dá essa moral aí Deixa o like Se inscreva aqui no canal Ativem o sininho Tamo junto Valeu Muito obrigado a todos vocês Salve salve Fui E aí Obrigado.